Nesse vídeo, o que a gente vai estar fazendo é criar o HTML ali do title, do nosso título, onde está, no meu caso, escrito Marco, Bruno, e no seu caso, o seu nome. Você vai trocar ali pelo seu nome, beleza? Então, bora aqui, ó. É esse componente que eu estou me referindo, tá vendo? Esse texto, chavoso, vermelho, mas eu vou só criar o HTML e depois a gente vai criar o CSS no próximo vídeo. Então, para isso, eu vou voltar lá no nosso Visual Studio Code aqui, e logo embaixo do nosso header, eu vou criar um título, uma tag que representa o título em si. Lembra lá que a gente tem tag para tudo, né? A gente pegou aqui a tag do header para definir o cabeçalho, a tag da nave, por aí vai. Para representar o título, é uma tag chamada H1. Esse H1, ele vai de H1 a H6, mas dentro de códigos e páginas web, a gente trabalha de H1 até H3. E por que não de H1 até H6, né? Porque a gente não vai tão longe até o H6. Porque o HTML, inicialmente, foi criado para escrever teses científicas. Em tese científica, faz sentido você ter um título até o nível 6. Mas para páginas web é muito estranho, a não ser que a sua página web é um livro ou uma tese científica. Aí faz sentido, beleza? Mas se não é esse o caso, se você passar do H3, dá uma olhada na arquitetura e dos seus títulos, que provavelmente você está exagerando, beleza? Então, vou voltar ali no código. No caso aqui, H1. E vou colocar aqui, Marco Bruno. E o que significa o H, né? É só de efeito de curiosidade. Vou colocar um comentário aqui na frente. Lembrando que o comentário no HTML é o que não aparece ali no navegador. O navegador não lê e não exibe na página. É só para a gente, desenvolvedor ou desenvolvedora, pessoa desenvolvedora aí que você está fazendo o rolê, conseguir ter uma marcação ali mais para a gente decorar. Mas lembra que eu comentei aí, em aulas passadas, comentários em abuso são realmente chatos. Então, não faça isso, beleza? Para criar um comentário ali com o HTML, a gente põe em sinal de menor, exclamação, traço, traço. E aí, o próprio VS Code já completa para a gente com a tag, ou a forma de fechar o comentário aqui, né? E eu vou colocar aqui o que é isso. Isso é um heading 1. Então, a gente está falando que é um título, basicamente, de primeira importância. E aí, se você quer os outros níveis, subtítulo, é só colocar aqui um H2, beleza? Essa é a ideia. Top. Vou apagar o comentário, que no meu caso, eu já sei o que é o H1. Se você quiser anotar como meio de estudo, anotação, eu acho válido. Mas um código que você já tem experiência, lembre-se, não é legal comentário no código para explicar código. Provavelmente, se você está tendo que explicar o seu código para uma pessoa que já sabe programar, o seu código é ruim, beleza? Então, toma esse cuidado aí. Show? Então, é isso. HTML simples, bem tranquilo. Esse é o nosso título, não tem muito mais o que falar. Então, é isso que eu queria te mostrar nesse vídeo. Valeu e bora para o próximo. Tchau, tchau.